Música Alex e Paula Vocês estão mais do que convidados a colocar Jesus bem no meio do relacionamento de vocês Assim nós teremos a graça e a esperança de vocês poderem celebrar 15, 50 anos de casados, tá bom? Música Música Não podem beijar Pois bem, e aqui então geralmente eu deixo um último conselho para o casal Que daqui a 50 anos vocês estejam beijando melhor Então vão treinando, né? Então vão treinando, viu? Tem que treinar Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.